E aí, galera, tudo bem? Hoje a aula, na verdade, é um tutorial de um site que vai te ajudar com as conjugações de verbo. Esse site, como vocês podem ver aí na tela, se chama conjugação.com.br. Nele, você pode consultar os diferentes modos e os diferentes tempos verbais. Uma dica aí para que vocês não se assustem. Então, nós brasileiros não sabemos todas as conjugações e não é sua obrigação também saber todas. Mas esse site pode te ajudar caso você se sinta confuso com um ou outro verbo, ok? Então, eu vou te mostrar como é que funciona, é bastante simples, mas fica já a dica aí para vocês. Então, vamos nessa. O site aqui, conjugação.com.br, vai apresentar para você quais são os verbos mais pesquisados, muito provavelmente até muito difíceis de conjugar ou mais usados na fala, tá? Então, aqui pode ser um bom parâmetro para você identificar quais são os verbos que no português nós utilizamos muito, ok? Então, aqui nós temos ir, ter, poder, comer, cantar, sair e assim por diante, ok? Aqui em cima, vocês vão ver aqui a conjugação do verbo e vai ter uma barrinha para vocês colocarem qual é o verbo que vocês querem. Por exemplo, eu quero saber como é que conjuga o verbo correr. Correr. Então, eu vou digitar o verbo correr. Clico em conjugar. Ele vai aparecer para mim várias informações importantes. Olha aqui comigo. Vai aparecer qual é o gerúndio, que é o ing do inglês. Então, ele é muito utilizado também no português, menos que no inglês, mas é interessante você saber. Então, aqui, correndo, tem o seu particípio, que é corrido. Exemplo, eu tinha corrido muito naquele ano. Precisei usar o particípio aí. E o infinitivo, que indica para mim que ele é um verbo até da segunda conjugação, porque ele termina em er, ok? Ao lado, vai ter indicação de que tipo de verbo é. Se ele é um tipo de verbo regular, vai seguir aquela listinha, aquele vídeo que eu falei para vocês sobre primeira conjugação, segunda conjugação e terceira conjugação. Porque os verbos regulares, você vai ver que tem uma sequência, uma frequência. O radical se mantém e o que vai mudar é a terminação conforme a pessoa e o tempo, ok? Não tem mudança de radical. Vai falar para mim também se esse verbo, ele é transitivo, se ele é intransitivo, se ele é direto ou é indireto. Ele vai dar indicação para mim, que é para eu saber se precisa ou não de complemento. A gente também teve uma aula sobre isso e você pode ir lá consultar. Aqui, por exemplo, ele vai dizer que é intransitivo. Vai falar que é transitivo, direto, indireto e também os dois. Transitivo, direto e indireto. Ah, Karen, mas as quatro, sim, este caso, tá? Mas aí vai depender do sentido. Se é correr só de fazer uma corrida, vai ser intransitivo. Por exemplo, eu corri hoje cedo. Você não precisou dar mais complementos, então vai encaixar neste primeiro. Tanto é que é por isso que ele está indicado para o primeiro. Agora, com outros sentidos, com a ideia de passar o tempo, a ideia de correr com o tempo, vai mudar as transitividades deste verbo. Mas, fiquem tranquilos, isso aqui é só a critério de curiosidade mesmo. Aqui abaixo, você vai ver a separação silábica. Então, você vê que são duas pausas. Co-rer. Separação sílaba, então, apenas para te ajudar, inclusive, a fazer a pronúncia dos outros, das outras conjugações também. Então, vamos lá. O primeiro quadro é o quadro indicativo. Este quadro aqui, o indicativo, é um modo, tá? Que você utiliza bastante. E você vai ver que tem seis tempos verbais. O presente. O pretérito imperfeito. O pretérito perfeito. Pretérito mais que perfeito. Esse aqui vocês não viram em nenhuma aula, tá? É pouquíssimo utilizado em português, por isso que eu não fiquei me apegando a eles. Futuro do presente, a gente viu em outras aulas. E o futuro do pretérito. Dentro do modo indicativo, ok? Logo abaixo, vai vir uma outra tabela, que é o modo subjuntivo. Esse aqui é para indicar uma, digamos assim, uma condição. Para indicar um link com uma outra frase. E vai ser inserido por essa conjunção, né? Por essa ideia de condição aqui pelo C. Enfim, vai ter uma partícula a mais, que é o C, o quando e o quê. Conforme vocês podem ver aqui. Esses tempos, vocês vão aprendendo mais com o tempo. Eu dei foco maior nas aulas anteriores, no modo indicativo mesmo. E este outro modo que a gente vai ver agora, que é o imperativo. A gente falou sobre o imperativo afirmativo. Em alguns casos, a gente deu ênfase no imperativo negativo, como é o caso aqui dessa segunda, dessa terceira tabela, segunda coluna, certo? Enfim, aqui tem o infinitivo novamente, que é aquele infinitivo que termina com er, neste caso. Então, também não vai ser uma coisa que você vai utilizar tanto, ok? Então, como a gente viu nas outras aulas, a gente utilizou bastante esse modo aqui, o imperativo. E a gente utilizou o modo indicativo especificamente, os três primeiros aqui, ok? E o futuro do presente e o futuro do pretérito. Portanto, este site você pode consultar tantos outros. Vamos ver um outro exemplo. Vamos pensar em amar. Digitei aqui o amar. Ele vai falar, vejam que, permanece que é um verbo regular, mas o resto aqui ele mudou, porque é um verbo que não vai encaixar em todas as transitividades, como o correr que estava lá, ok? Então, vai mostrar aqui também a separação silábica, como o outro. Você pode acompanhar todos os tempos verbais, como você está vendo aí na tela. Enfim, simples, fácil e como ele é regular, observe que o AM, vai estar em todos, ó, observem. AM, 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 que é o amava, am, amei. Esse AM vai estar em todos os tempos verbais devido à regularidade. Observem, é simples de ver isso. Agora, vamos ver um verbo, um pouquinho diferente, muito utilizado, que é o verbo ir. Ele vai mostrar logo aqui para mim, que é um verbo irregular. Irregular, ele também é um verbo que funciona como um verbo de ligação, como ser e o estar. Vai também funcionar como auxiliar, assim como ser e estar também funciona muitas vezes. Enfim, e está falando que ele é anômalo, que essa é a ideia de não ser igual, comum em toda sequência. Observem que, quando eu digo que ele é irregular, eu não tenho uma frequência repetida de acordo com as pessoas e de acordo com os tempos. Não é igual o verbo AMAR que tinha o AM, aqui a gente vê que não tem uma sequência. Uma hora começa com V, com a letra V, uma hora começa com a letra I. E são esses verbos, como o verbo ir, que vocês estão vendo aí na tela, que causam uma confusão na hora de conjugar. E talvez esses você vai precisar consultar nesse site, tá? E os outros, caso você tenha uma curiosidade. Mas é apenas para consulta, reforçando. O site aqui é para te ajudar a ter um espaço para consultar as tantas conjugações que existam, caso você queira muito, ok? Caso contrário, você vai aprendendo com o tempo, não se preocupe, não se afobe, vai dar tudo certo, ok? Só para vocês verem, então, novamente, vai ter todos os tempos verbais aqui. Enfim, se você quiser fazer um registro até dessas informações aqui para que você entenda melhor como é que funciona o verbo, também pode ser uma boa forma de você estudar este verbo. Ele traz logo aqui abaixo, se vocês não notarem, todos os verbos, eles trazem mais algumas curiosidades. Por exemplo, aqui o verbo ir é um verbo extremamente irregular, que apresenta alterações, tanto no radical, como nas terminações. Se vocês lembrarem das aulas que a gente viu, alguns verbos eram irregulares, mas ainda se encontrava algumas semelhanças entre um e outra pessoa, até parecia que tinha uma frequência. Agora, esse aqui ele está dizendo que tem alteração tanto no radical, quanto na terminação. Enfim, o caso aqui dos radicais distintos, ele até apresenta que uma hora vai começar com V, outra hora com F, outra hora com I. Bem distinto mesmo, né? Enfim, mais informações vai ter logo abaixo. Você pode consultar quantas vezes você quiser. Vamos voltar aqui para a tela inicial, para ver se tem mais alguma informação importante para eu mostrar para vocês. Mas é bastante simples, tá? Vai trazer uma definição do que são os verbos, vai trazer logo abaixo algumas classificações dentro da gramática a respeito de verbos, caso você queira muito, seja um apaixonado pela gramática, ok? Vai apresentar como funciona, o que que indicam verbos, por exemplo, de ligação, pretéritos, infinitivo, quando é que usa e assim por diante. Por exemplo, se a gente clicar aqui no verbo de ligação, ele vai aparecer todos os verbos de ligação que funcionam geralmente como de ligação na língua portuguesa. Legal que você já tem aí uma lista para você ter uma noção do que complementar, se vai ou não vai complemento e assim por diante. Voltando aqui à tela, se você descer aqui um pouquinho, você vai ver gerúndio, você vai ver participio, por exemplo. Eu vou clicar em mais um aqui só para vocês verem. Participio, vai falar o que que é, permite a formação de tempos verbais compostos e transmite a noção de conclusão da ação verbal. Então, ele vai me dar alguns exemplos também. Vai falar como é que funciona o participio dos verbos regulares da primeira conjugação, da segunda, da terceira, que fica em ado, ido, ido, né? Aí você já consegue ver que muda um pouquinho quando a gente pensa no infinitivo, que é ar, er, ir e assim por diante. Tem muita coisa aqui para se explorar nesse site. Ele sempre está bem atualizado. Eu nunca peguei erros, assim, visíveis. Então, fica a dica aí para vocês. Inclusive, o histórico aqui, ó, dos três verbos, se você deixar registrado aí o autofill do seu computador, você pode falar assim, ó, esse verbo eu já estudei. E vai para outro e assim por diante, ok? Espero que vocês tenham gostado da dica. Esse foi um tutorial apenas para te ajudar com os verbos. Até a próxima!